Ele é muito calado. Às vezes eu queria tanto ter uma bola de cristal pra saber o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. É que pra ela é tudo pra ontem, né? Se ela quer fazer alguma coisa, enquanto ela não consegue, não dá consigo. Porra, na hora, na hora, tudo, na hora, na hora. Tem que ser, tem que liga pra todo mundo e dar um jeito, o negócio tem que sair. Não pode, tem que ser assim. Quer, pronto, agora. Isso, no início, me incomodava mais. Hoje eu já aprendi a levar, sabe? Então, se for pra falar um defeito, é que ele é muito calado. E eu já tô acostumada com isso, porque eu vejo meu pai, minha mãe vive reclamando disso do meu pai, então eu vou viver reclamando disso nele. Vamos filmar? Vamos. Tem que ser agora. Então, vambora. Gente, tá chegando dia 25. Estamos muito ansiosos, esperando vocês. O rock and roll vai rolar. Vai rolar perto do mês também, gente. Veio animado. Vai ser muito bom. A gente tá muito feliz de poder compartilhar esse momento tão importante da nossa vida. Tá chegando. Espero todos vocês. Às 11 horas, não vamos atrasar. O quadro é bravo. Doimi cedo na sexta-feira. Pra ganhar sábado, o dia inteiro. Estamos muito felizes. Doimi cedo na sexta-feira.